O que que vocês atribuem a tanta, vocês lançam muito maior, faturam muito mais do que qualquer outro player do mercado, vocês atribuem isso ao que? Vou falar, aos dois itens, B e o M, L todo mundo faz, que é o lançamento, agora movimento, explica nenhuma frase, você sabe assim, ah, você tem que ter público a aula, não é? Sim. Então, deixa eu te falar um negócio, quando eu escuto a Adele, sabe a Adele? Sim. Quando ela toca uma música, o russo, o muçulmano, o brasileiro, o argentino, o uruguai, o paraguai, não interessa, todo mundo arrepia, não arrepia? Sim. Sabe que ela tá falando com persona? Aquela melodia, aquela música, ela tá falando com a alma, com o coração. Ponto, acabou tudo, já desmontou o que é movimento. O movimento é o seguinte, para de falar com persona, o público-alvo e começa a falar com a alma, você tem que ficar mais almático, quando a sua comunicação é mais almática, aí você fala com todos. Aí, cara, para lá, você tem que sublinchar, depende da fase, no início sublinchar é bom, mas se você quer a mega escala, você tem que mega nichar. Abertura de funil. Abertura de funil. Abertura de funil mais. Sacou? Então, quando você deixa de conversar com persona e fala com... Tá escrito isso, né? Isso é de vocês, né? É, é, é. Você pode pegar qualquer livro de marketing, o cara fala persona, dor, problemas, etc. Não, nem isso. Só que isso é marketing, o que a gente tá falando aí é B, chama branding. A geração de valor tem que chamar a atenção de todo mundo. Os canais de venda, quando você for entrar no funil de marketing, aí a gente faz segmentado e separado. Mas a atenção, Joel, é de todo mundo. Você vê criança desse tamanho. Você sabe o que foi uma coisa que mais mexeu comigo até hoje? Uma das, né? Foi na minha escola de Goiânia. E os pais, as crianças, tudo pegando a minha mão. Minha mãe te segue, minha mãe faz tudo que você fala. Minha mãe, minha mãe, minha mãe. Meu pai, você mudou a minha vida. Nossa, meu braço, maluco. Eu comecei a ficar louco, assim, ó. Aquelas centenas de crianças dentro da escola, a escola bombada e todas as crianças falando a mesma coisa. Eu falei, caraca, mano. Essas crianças assistem o que eu falo, porque eu falo pra alma. Não fico nessa, assim, é só isso aqui. É por isso que eu abro o leque dos assuntos todos e a gente puxa atenção. No brand é isso. Nós viramos uma ferramenta de atrair. Quando vocês fazem evento, por exemplo, vamos pegar aqui o evento presencial de vocês. Vocês já saem setado o que vocês vão ofertar? Ou vocês vão percebendo esse movimento enquanto estão falando? Tem toda a construção e o dia do pitch a gente baixa no pitch. No dia do pitch. Depende do que tá acontecendo. Depende do que tá acontecendo. Não é 100% uma cartilha sem seguida, entendeu? Então o que vocês já sabem de saída? Vocês sabem que vai rolar uma coisa... Por exemplo, a gente encheu o estádio de futebol. A gente sabia 10 dias antes. A gente sentou no estádio, aqui no Baruerinho, olhamos um pra cara do outro. Vamos fazer um estádio de futebol. Quando é o dia 10? A gente lota. A gente está até de lota.